E depois que foi uma vez, a cocota viciou, disse que é outro nível, até o marido largou Tá gamada no biel, deu um papo nas amigas, tu vai a ordem Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria Já começa de noite e só termina de dinha Bota, bota, quer swing, bota, quer abraçar Atualizou, bebê E depois que foi uma vez, a cocota viciou Disse que é outro nível até o marido largou Da gamada no biel, deu um papo nas amigas Tu vai aonde, hein, mãe? Eu vou pro baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Bota aqui a piseira, bota aqui a presa Ele teve o bicho atrás, liso bebê Bota aqui a piseira, bota ja Se inscreva no canal Ela viaja nos maloca, os cara que é do corre Que gera na favela que pega e não se envolve Ela da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar pestinha, brota que o bonde tá forte Vai rolar pestinha, vai, 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 vai Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se bate em balão, se bate em balinha Vou ficar na onda, vou pender a linha Na onda do louco, o boto não canta Na onda da barra, eu tento nadar Na onda do bolo, na onda do bolo Pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Na onda do louco, o boto não canta Na onda da barra, eu tento nadar Na onda do bolo, na onda do bolo Pode, pode, gostoso, pode, gostoso Ja, vai, 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 vai Cheira na favela que pega e não se envolve Ela da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, brota que o bonde tá forte Vai rolar festinha, brota que o bonde tá forte Vai rolar resenha, tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Na onda, onda do louco, o bote não canta Na onda da barra, eu penso na barra Na onda do bolo, na onda do bolo, pode, pode, gostoso, pode, pode, gostoso Na onda do louco, o bote não canta Na onda da barra, eu penso na barra Na onda do bolo, na onda do bolo, pode, pode, gostoso, pode, gostoso Na onda do louco, na onda da barra, na onda da barra, na onda do bolo, na onda do bolo, pode, pode, gostoso, pode, gostoso Bota aqui a swing, bota aqui a pressão Já acabou? Ai menino! Bota aqui a swing, bota aqui a pressão Raipadas da nada, ela chega na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludina a cidade, ela não toma brincadeira Todas carinha de ver, mas gosta da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane Elas são todas delicadas, mas gosta do parede Bota aqui a swing, bota aqui a swing, bota aqui a swing Bota aqui a swing, bota aqui a swing, bota aqui a swing Bota aqui a swing, bota aqui a swing, bota aqui a swing Maçadão, de ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Maçadão, de ladinho, coraçãozinho, manda um beijinho pra quem tá filmando Atualizou bebê! E o Gabriel! Raipadas da nada, ela chega na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iludina a cidade, ela não toma brincadeira Todas carinha de ver, mas gosta da bagaceira Com drink de guarda-chuvinha, mas não se engane Elas são todas delicadas, mas gosta do parede Senta, 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 senta De ladinho, da coraçãozinho Mandar um beijinho pra quem tá fumando De ladinho, de coraçãozinho Mandar um beijinho pra quem tá filmando Passatão, Passatão, Passatão Passatão, Passatão De ladinho, um arassãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Passatão, Passatão, Passatão De ladinho, um arassãozinho Manda um beijinho pra quem tá filmando Oxe, pensei que tinha queimado o som Vá, vá, vá Vá, vá, vá Proviciado e putaria Ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cabaço O que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço O que ela tá dizendo Foi você que jogou na PPNC Vou voltar pra minha família Que quase que o cabaço Vá, vá, vá J.S. Paletrão Atualizou, bebê Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Já disse, suíno Cabo Leste E mentors Tu, si, ni Ple dão Oh 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 o safety Li real Prava Vá, voll Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Lossa Le O Vamos, vamos, vamos 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 Toma aqui, toma aqui, toma, 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 toma e vai Vamos, 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 vamos Bota aqui a swing e vai Arrapei ela pro meu carro, dei um trato e um amasso, um amasso Ela gemeu no meu ouvido me chamando de safado Sou safadinho, safado, cachorro e safadão Quando eu tô no pique ela sente a versão Tome porradinho Tome porradinho Tome porradinho Tome porradinho Tome porradinho Quero ver se tu aguenta a pegada do ladrão Eu pus em meio do pro baixo, vai mãe, vai mãe Sai, onile fernando, sei o tanto da Chuga 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 de brazo Chuga 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 do super shuka Ay teriz e tutaj Vá, vá, vá Vá, vá, vá Bota que é swing, vá Chama pra dançar, vá, vá Arrastei ela pro meu carro Dei um trato e um amasso, um amasso Ela gemeu no meu ouvido Me chamando de safado, ah, ah, ah Sou safadinho, safado Cachorro e safadão Quando eu tô no pique ela sente a pressão Tome porradinho, tome porradinho, tome porradinho Quero ver se tu aguenta a pegada do ladrão Eu pusei medo pro macho, vai mãe, vai mãe Cachorro e safado de junho Vá, 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 vá LT no beat Bota aqui a swing e vá Chama pra dançar, bebê